O que começou com uma festa de rua, tornou-se no maior evento cultural do país. O carnaval atrai centenas de pessoas em Angola e movimenta as cidades. Através do ritmo dos instrumentistas, a música ecoa pela avenida durante o desfio. É uma expressão da arte e da identidade do povo. Com trajes coloridos e feitos à mão, os participantes dançam desde casucuta a cabetula e semba. Estás convidado a entrar nesta celebração connosco.